Olá, nesse mês de novembro iniciamos a campanha de prevenção ao câncer de próstata e a saúde masculina. Lembrando que o câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem, com exceção dos cânceres de pele, então a sua prevenção é muito importante. Recomendo que vocês homens procurem o seu urologista para você fazer os exames que possam detectar de forma precoce essa patologia, que quando diagnosticada na fase inicial tem uma taxa de cura que chega a 90%.